Já tô envolvendo com essa menina Tá maluco o jeito que a gente combina Ela é funkeira também, gosta de um baile Onde ela olha pra mim, a onda bate E ela rebolando é sacanagem O que você faz nesse bumbum ninguém sabe fazer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Posso usar demais, sentando apaixonou sem querer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Quero ver descer, quero ver descer pra mim Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Tá maluco o jeito que a gente combina Ela é funkeira também, gosta de um baile Onde ela olha pra mim, a onda bate E ela rebolando é sacanagem O que você faz nesse bumbum ninguém sabe fazer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Posso usar demais, sentando apaixonou sem querer Queria gostar menos de você Queria gostar menos de você Quero ver descer, quero ver descer pra mim Você pode até copiar Mas igual, jamais Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar, vem jogar Pessade Sucesso Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Ela surta da cabeça do pau Ela surta da cabeça do pau Ela pulei Seu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Sou mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Ela surta da cabeça do pau Ela pulei Seu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Tô impressionado com essa mina Tô impressionado com essa mina Sua boca está me afirando Com o amor de essa mina Me deslucida, me afirando Me faz sentir calafrio com as estações Transfede, avisa pro vento e suas vibrações Degui Santo e parte A melhor pintado! É bem boa! É aí que o favelado se apaixonou Você pode até copiar Mas igual? Jamais Ai, puta! Sou mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal Nunca chuta da cabeça do pau Já pulei Seu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou de alocar Oh, mulher, que me beija com mulher Ah, meu irmão, ela soa da vez em pão E já mulei, o que que começou a chorar De seguir, sem gostar, meu lado, eu vou me alocar De seguir, sem gostar, meu lado, eu vou me alocar Só do Pico, 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 caralho Vê se vocês conhecem só pelo nome, DJ Tavares E vai da Bascone